Então, caras, eu acho que a esse ponto é seguro dizer que basicamente acabou pro Haluca. E por que que eu digo isso? Você me pergunta, bom, caso você não saiba, um dos vídeos mais aguardados do ano acabou de sair noite passada, que é basicamente o Putz Haluca, onde o Digo faz um vídeo de 45 minutos basicamente comendo o cu do cara sem cuspe, tá ligado? Pô, que pena tudo isso, queria resolver esse mal-entendido, mas faz parte. Onde eu fiquei mó cota pensando no assunto, pensando em algo mais que poderia ter feito de ruim a você, mas não, não tinha motivo. A gente nunca teve contato. Então, Haluca, se você me odeia porque não te defendi, porque não fiz vídeo sobre você, fica tranquilo. Agora você tem um vídeo só seu. E eu não tô nem zoando quando eu falo que esse era um dos vídeos mais esperados do ano, porque o bagulho tá em trending topic no Twitter exatamente no momento que eu tô gravando agora. Então, é algo, é algo, assim, sensacional, tá ligado? E assim, se eu fosse resumir todo o vídeo do Digo, bom, ele vai em coisinha por coisinha do Exposed, detalhe por detalhe, e basicamente desmente tudo que o Haluca falou, entendeu? Usando o próprio Haluca, cara, basicamente o Haluca num vídeo fala uma coisa, no outro vídeo fala outra, nada, nada muito, assim, que a gente já não tivesse visto. E aí, Haluca, você parecia bem convicto dessa opinião de que ele merecia passar pelo que tá passando, história bem diferente do que você diz depois, né? Porque ao contrário do que fazem na internet, eu não acho que ele ter tomado uma atitude babaca, faz ele ser um monstro. Sabe o que isso parece? Você ir todo calminho, com roupinha fofa, falando baixo, dizendo ser contra algo que você mesmo criou, esse trecho fica lindo quando a gente junta com esse daqui. Meu Deus, cara, na moral, esse cara precisa aprender a atuar melhor, velho. Ele é um ser humano assim como eu, que tem o sonho de trabalhar com a internet. Eu, como uma pessoa que fez teatro por três anos, eu sinto uma leve dor física vendo isso, cara. Afinal, é assim que aprendemos e evoluímos como pessoa. Não tô conseguindo comprar essa atuação ridícula. Basicamente, ele fica tentando pegar por emocional. E assim, eu acho que esse vídeo que o Digo fez no Haluka, basicamente piora a situação do Haluka consideravelmente. Porque se antes desse vídeo todo mundo já tava achando o Haluka um psicopata, um manipulador, um mentiroso, com tudo isso, essa situação escala ainda mais. E assim, a situação já tá piorando nesse instante, o Haluka tá basicamente sangrando inscrito no canal dele, e todo mundo tá xingando ele nos comentários. Mas assim, eu tô aqui pra discutir qual vai ser o futuro do Haluka, mano. O que que ele pode fazer pra amenizar essa situação, se é que ele pode fazer alguma coisa? Enfim, como eu falei desde o início de toda essa treta, tudo isso podia ser evitado com um simples pedido de desculpas do Haluka. Mas não, ele preferiu tentar sair por cima, se vitimizar, xingar o cara. E agora vai ser foda pra ele pedir desculpas, mano. Porque se em algum momento ele vir a público e pedir desculpas, ninguém vai acreditar nele. Porque é esse ponto quem que acredita na palavra do Haluka, mano. Se você ainda acredita em alguma coisa do Haluka, você é maluco. Então, sinceramente, eu não sei o que que ele pode fazer a esse ponto pra melhorar a situação dele. Porque tudo que ele podia ter feito pra piorar, ele fez. E agora vai ser ainda mais foda pra ele, porque o pessoal se ligou que toda essa... O conteúdo que ele faz no YouTube de expor pessoas do Discord é meio que filha da putagem, tá ligado? Então, ele vai ter que, eu não sei, talvez reformular todo o conteúdo. Porque, cara, se ele fizer isso de novo, vai ser muita coragem, mas também muita burrice. Tipo, expor outra calca privada, tá ligado? Vai ser algo totalmente sem noção. Então, além de tentar conquistar a empatia do público de novo, que já é quase uma missão impossível, ele vai ter que mudar todo o conteúdo dele. O que vai ser bem difícil, porque o público já se acostumou com ele fazendo essas merdinhas que ele faz aí no Discord. Mas talvez ele consiga, mano. O Haluka é um cara que, se você olhar pro passado dele, volta e meia ele tá sempre em polêmica, sempre em expose de todo esse tipo de coisa. E ele sempre arruma um jeito de dar a volta por cima. Vamos ver se ele consegue fazer isso de novo nessa situação, que é bem impossível, cara. Se ele conseguir pegar a empatia do público de novo, eu venho aqui e bato palma. Porque, porra, vai ser foda. Assim, eu falo isso, claro, com o público dele no YouTube. Eu nem sei como que tá a situação dele no TikTok. E, sinceramente, eu não me importo com o TikTok, tá ligado? Ele pode ir. Pode voltar pra lá e fazer as dancinhas dele de novo. Então, basicamente, é isso. O vídeo do Digo fechou o caixão nessa situação do Haluka. E agora vai ser uma missão impossível pra ele reconquistar o público de novo. Reconquistar toda essa empatia que um dia ele teve. Mas assim, caras, eu quero fazer uma pergunta séria pra vocês. Porque, depois de toda essa situação do Haluka, depois de todo esse expose, depois do vídeo do Digo, uma pergunta minha ainda não foi respondida. O Haluka é homem ou mulher? Eu sei que isso é um debate de conflito. Muitas pessoas têm opinião diferente. Mas eu tava vendo lá o processo que o GAL abriu no Haluka. E o nome dele, do Haluka, é Júlia, cara. É Júlia. O nome do cara é Júlia. Então, teoricamente, quando ele nasceu, se ele tem nome de menina, ele só pode ser menina, né? Porque o pai dele não ia dar o nome de Júlia pra um guri. Toda essa situação me deixa confuso, cara. Eu ainda não consegui desvendar esse mistério de uma vez por todas. Ele é homem ou mulher? E isso realmente tá me matando por dentro, cara. Eu deito pra dormir e sempre penso nisso. Então, se alguma viva alma tiver alguma prova decisiva, se ele é homem ou mulher, por favor, me contate, cara. Eu preciso saber. É sério, eu não tô brincando. Eu preciso saber disso. Claro, não que isso tenha alguma importância pra todo esse caso do Haluka, né? Pro vídeo do Digo e pá. Mas eu preciso saber, mano. É só uma dúvida que tá me corroendo por dias aí. Enfim, eu acho que é isso. Eu não tenho muito mais o que falar nesse vídeo. Só queria comentar um pouco sobre o vídeo do Digo e o que o Haluka tem que fazer pra, sabe, sair de toda essa situação. Então, muito obrigado se você me assistiu até aqui. Gostou desse vídeo, dá like, comenta, compartilha, se inscreve. Vamos pela sombra. Vejo vocês por aí. Até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau.